O desastre natural Dezembro de 2013, fortes chuvas caíram sobre o Espírito Santo, alagando cidades inteiras. Foram mais de 20 mortes e municípios decretaram situação de emergência ou calamidade pública. O caos Milhares de famílias ficaram desabrigadas ou desalojadas e muitos perderam tudo e não tinham nem mesmo o que comer ou vestir. Aí que foi nós que começamos a suspender primeiro a casa no colega nosso que é a mais baixa lá, que Deus que me lhe deu, foi tudo mesmo, não adiantou em nada. A água suspendeu para cima da janela dele. Quando ela começou a invadir, eu fiquei triste, porque nunca vi aquilo, entendeu? É porque foi que a gente vê as coisas tudo indo de água abaixo. As nossas coisas, não pudemos tirar quase nada, né? Guarda-roupa, não safemos nada, né? Cama também não safemos nada, né? A campanha solidária Para aliviar um pouco do sofrimento de quem perdeu tudo com as enchentes, a Igreja Universal uniu forças e realizou uma grande campanha para arrecadar donativos para os que necessitavam. Além das arrecadações de todo o Espírito Santo, a ajuda também veio de São Paulo e Rio de Janeiro. Nós já estamos montando toda a logística e aonde não chegou um grão de arroz, pode ter certeza que irá chegar a solidariedade da Igreja Universal do Reino de Deus, irá chegar esses donativos, que alimento, água, calçado, roupa, através de toda a estratégia de trabalho, da logística que nós estamos montando, para não deixar de fora as pessoas que foram atingidas pelas chuvas. Sem medir esforços em prol de ajudar o próximo, obreiros e pastores se deslocaram para diversas localidades que foram mais atingidas para levar os donativos arrecadados. A Universal se uniu e hoje está entregando eletros domésticos a uma casa que está abrigando seis famílias vítimas das enchentes. Mais uma etapa da campanha realizada pela Igreja Universal. Agora os donativos serão distribuídos. Aqui estão 700 cestas básicas que serão encaminhadas para as famílias de Linhares. Hoje segue para São Mateus esse caminhão com 700 cestas básicas. Por onde passavam, vilas eram formadas pelos moradores que necessitavam da ajuda. Conceição da Barra, Serra, Cariacica, Colatina, Baixo Guandu. Agradecimento Esta foi mais uma etapa do trabalho social realizado pela Igreja Universal. Sem dúvida, os trabalhos não param. Muito obrigada a todos que de alguma forma colaboraram para que esta campanha solidária fosse realizada. Agradecimento Agradecimento Agradecimento